É com imensa satisfação, muita alegria, muito prazer que informo, chegou, graças a Deus, até que enfim chegou a chuva em Rolândia, no norte do Paraná, chuva mansa, abençoada, olhem só, a minha salsinha já está até crescendo a olhos vistos. Meu canteiro de almeirão, estava precisando de chuva, minhas plantas, meus pré-monsais e até essa orquídea aqui, olha, estava precisando de chuva. Aleluia, glória a Deus, vamos filmar lá na frente também, pra vocês verem a chuva lá pela frente da casa. Olhem só, tudo fica mais bonito com chuva. Domingo maravilhoso, pra ficar em casa, assistindo o Silvio Santos, não, não tem mais, o Gugu também não tem mais, a Eliana, parece que ela vai sair do SBT. O Faustão, não tem mais, aquele Faustão, como é que chama da Record, não, aquele não, como é que chama o, esqueci o nome da Record, não, aquele não, pelo amor de Deus. Não consigo, não consigo assistir aquele programa, vou ter que ficar com o Décio Pitinini, não, como é que chama o, como é que chama aquele cara que faz o passa e repassa? Hum, portinho, portinho, portinhole, portinhole, vou assistir o Celso Portinhole, portinhole, aquele é legal, né? E a noite vamos assistir o Fantástico, não, o Domingo Espetacular, é, talvez uns pedaços. Eu vou assistir, sabe o quê? Canal Farina do YouTube, agora com 200 mil inscritos. De Rolândia para todo o planeta, casas abandonadas, carros antigos, trens, ferrovias, viagens, turismo, gastronomia e até humor. Assista o vídeo que eu produzi hoje sobre humor. Como é que é, Farina? Vai lá no canal Farina que tem humor hoje pra você. Bom domingo de chuva, Deus abençoe, força, juntos chegaremos lá, tinha um candidato que falava assim, juntos chegaremos lá.